Um, dois, muito bom, muito bom, três, quatro, vamos, aperta, aperta, cinco, seis, sete, puxa, 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 seis, vamos, sete, muito bom, vamos, oito, mais quatro, até fora, vamos, vamos. Cinco, vamos embora, vamos embora, seis, sete, mais duas, mais uma, sete, vamos para a banda, sobe, mais duas, vamos, sobe. Mais um, não quero, vamos, garota, muito bom, muito bom, isso aí, vamos embora, cinco, seis, excelente, sete, é bonito verbo, ótimo, mais duas, mais uma, essa é a minha garota, descansa, essa é a minha garota, descansa a garota. Tchau, tchau.